Você conhece alguém que tem hepatite B? Você sabe quais são os sintomas e formas de transmissão dessa doença? Então, preste atenção nesse vídeo, porque eu vou falar dos sintomas, das formas de transmissão, das maneiras de se prevenir e a atenção que se devem ter com as gestantes e recém-nascidos. Um pouco sobre o tratamento dessa doença tão temida, a hepatite B. A hepatite B é uma inflamação causada por um vírus chamado vírus da hepatite B. É um problema muito mais comum do que as pessoas imaginam. Estima-se que 1% dos brasileiros são infectados pelo vírus. Em algumas regiões do Brasil, como na região amazônica, esse número pode chegar a 5% da população. A primeira informação que você deve saber é quando você deve suspeitar que está com hepatite B. Antes de falar dos sintomas, eu preciso explicar um pouco sobre o que ocorre após a contaminação com esse vírus. Uma vez que esse vírus entra na sua circulação, ele chega ao fígado, onde começa uma infecção e uma inflamação crônica. O seu sistema imunológico, que é o sistema de defesa do nosso organismo, é então acionado e se inicia uma inflamação, que é o que caracteriza a fase inicial da doença, a chamada hepatite aguda. E quais são os sintomas da hepatite aguda? Os sintomas mais comuns são Enjôo, vômitos, cansaço. E isso pode estar presente em diversos problemas de saúde. Ou seja, não dá para suspeitar de hepatite por esses sintomas, porque são sintomas gerais. Nos casos em que a inflamação do fígado é mais importante, você pode apresentar sintomas mais sugestivos, como icterícia, que é a cor amarelada da pele, ou mais facilmente percebida na parte branca dos olhos. A urina cor de Coca-Cola, que é o que chamamos de colúria, e as fezes, mais claras, como se fosse massa de vidraceiro. O grande problema é que, a cada 10 pessoas contaminadas, apenas uma tem sintomas. As outras 9 não sentem absolutamente nada. Não sentindo nada e tendo o vírus ativo no corpo, as pessoas transmitem esse vírus para outras pessoas sem saber. Isso ocorre por um período de até 6 meses, na fase que chamamos de fase aguda, ou por toda a vida, naqueles indivíduos que cronificam a doença. Após esse período de fase aguda, 95% dos adultos conseguem eliminar o vírus e ficar curados clinicamente. Ou seja, não terão mais danos no fígado e não transmitem mais a doença. 5%, ou seja, de cada 20 adultos que pegam a doença, em 1, o sistema imunológico não consegue eliminar o vírus e a doença passa para a fase crônica. Nas crianças, esse número é muito maior, podendo chegar a 95% de cronificação. E na fase crônica, permanece com o vírus ativo e se multiplicando no fígado. Por isso, nessa fase, as pessoas continuam transmitindo a doença e começam a ter sinais laboratoriais que vão indicar um sofrimento do fígado. A hepatite crônica é totalmente assintomática. Se nada for feito, essa inflamação pode levar o indivíduo a ter uma cirrose ou mesmo um câncer de fígado. Nem todos sabem, mas a hepatite B é uma das principais causas de câncer no fígado. Essa evolução silenciosa e com um grande potencial de gravidade, sem sintomas para a maioria das pessoas, é um dos grandes problemas da hepatite crônica. Se a maioria das pessoas não tem sintomas e esses sintomas não são bons indicadores da presença de doença, quando você deve suspeitar que pode ter sido contaminado pelo vírus B? E a resposta é, toda vez que você for exposto a sangue ou fluidos corporais que podem conter o vírus, você pode se contaminar. Eu vou explicar melhor. Nas pessoas infectadas, o vírus da hepatite B está presente no sangue e nos fluidos corporais, incluindo esperma, secreção vaginal e saliva. Se ocorrer troca de sangue ou de algum desses fluidos com alguém contaminado, você pode pegar a doença. Quando isso ocorre? Eu vou citar para vocês as quatro principais vias de transmissão. 1. Relação sexual desprotegida. E atenção para uma dúvida frequente. Sexo oral e anal também transmitem o vírus. Outra dúvida comum é se o beijo pode transmitir a doença. Sim, o beijo pode transmitir o vírus se houver pequenos ferimentos na boca. Sempre a questão do sangue envolvido nessa transmissão. A segunda forma de transmissão. Compartilhamento de agulhas e seringas entre usuários de drogas injetáveis. A terceira forma de transmissão é o uso de material péforo cortante. Cabeleleiros, manicures, centros de colocação de piercing e tatuagem que não esterilizam corretamente os alicates, tesouras e agulhas. Você deve questionar se o local que irá prestar esse serviço segue todas as recomendações de esterilização universal. Lembrando que a fervura desses objetos não mata o vírus B. E que esse vírus pode permanecer vivo em uma gota de sangue seca por até sete dias. A quarta via de transmissão é a da mãe para o filho, durante o parto ou durante a amamentação, se ocorrer rachadura do mamilo. Como eu falei, no recém-nascido, a doença se torna crônica na maioria dos casos. Portanto, é muito importante que toda paciente grávida seja investigada para a presença do vírus B para diminuir essa chance de transmissão ao feto. Aqui cabe um esclarecimento. A chance de transmissão por aleitamento é considerada muito baixa. Porém, deve-se ter o cuidado com a possibilidade de rachaduras no mamilo e com a possibilidade de sangramento nessa situação. O uso do protetor mamilar é sempre recomendado nas mães portadoras do vírus B. No passado, uma via de transmissão importante era a transmissão por transfusão sanguínea. Hoje em dia, o sangue a ser transfundido passa por testes rigorosos e, por isso, diminuiu muito o risco de transmissão a quase zero. Entendido essas formas de transmissão, é fundamental que você saiba como se prevenir dessa doença. E eu vou destacar três das principais formas. A primeira delas é evitar a exposição sexual usando sempre camisinha nas relações sexuais. A segunda, todo o cuidado com instrumentos que possam cortar ou perfurar do ponto de vista de esterilização. E a terceira e mais importante é a vacinação. A vacina da hepatite B é realizada em três doses em um intervalo de seis meses. Não causa nenhum efeito colateral e não tem contraindicações para o seu uso. Desde o recém-nascido ao indivíduo idoso, todos podem receber a vacina. Após três doses da vacina, mais de 90% dos indivíduos estão protegidos contra essa doença. Isso significa que, mesmo se for exposto ao vírus, você não se infecta. Além da proteção contra o vírus B, essa vacina também protege o indivíduo contra o vírus D, também chamado vírus Delta, que é bastante prevalente na região amazônica em nosso país. Para aqueles indivíduos que têm a infecção crônica ou para as gestantes que são portadoras do vírus, é importante saber que existem medicações específicas que diminuem o risco de transmissão e que podem zerar a multiplicação desse vírus. Agora, se você não fez nada disso e acha que pegou a doença, o primeiro passo é procurar um médico. O diagnóstico é feito por um exame de sangue chamado sorologia. Através desses exames sorológicos, o médico pode saber se você está suscetível ao vírus e deve ser vacinado, se você já foi vacinado e tem anticorpos que conferem proteção à outra infecção, ou se você tem o vírus e precisa ser adequadamente tratado. Nos casos em que essa infecção se tornou crônica, o objetivo vai ser tratar para controlar a multiplicação desse vírus e impedir que a doença progrida para cirrose ou mesmo para um câncer de fígado. Esse tratamento muitas vezes é prolongado e feito por medicamentos disponíveis no SUS. Aqui cabe um esclarecimento. Apesar do tratamento, você deve saber que o vírus da hepatite B nunca vai ser eliminado do seu organismo. Por isso, em situações de baixa imunidade, como no caso de uma quimioterapia por um câncer, por exemplo, esse vírus tem que ser vigiado para não ocorrer uma reativação da hepatite e muitas vezes nós temos que entrar com tratamento para prevenir essa reativação. Isso se aplica a todos os indivíduos que tiveram contato com o vírus, mesmo aqueles que desenvolveram o anticorpo que protegem contra uma nova infecção. Para aqueles indivíduos em que a doença já evoluiu para cirrose ou que surgiu um tumor no fígado, muitas vezes são necessários tratamentos mais complexos como o transplante de fígado. Por tudo isso, espero que tenha ficado claro a importância da hepatite B. Se você suspeita desse problema ou já descobriu que tem esse diagnóstico, não deixe de procurar um médico, de preferência um hepatologista ou um infectologista. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar. Você, estando bem informado, ajuda ao seu médico a chegar no melhor diagnóstico e tratamento. Você sabia? No Brasil, a vacina da hepatite B está disponível gratuitamente no sistema público de saúde há mais de duas décadas. Mas, infelizmente, menos da metade dos brasileiros adultos foram vacinados. A vacina é recomendada para todos. Se você ainda não é vacinado, procure um posto de saúde. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Está vendo esse sininho que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares. Clique nesse sininho.